Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um Kibostex! Uau! Bom galera, vou fazer um unboxing aqui no UmiDigi, o aparelho que chegou pra mim, esse aqui é o UmiDigi Bison 2, ok? Ele vem com Helio P90, GPU Cortex A75, Android 12, 6 de RAM, 128 de espaço interno, é um aparelho que ele é diferenciado pelo fato de ter uma proteção aí, né? Vamos tá experimentando, vamos tá testando o bichinho, UmiDigi no começo fez muita cacaca, por último os caras tinham melhorado um pouco a qualidade dos aparelhos, né? Virou outra empresa. Agora vamos ver como que tá. Olha aí, rapaz. Aparelho bonito, hein, cara? Aparelho bonitólicos. Aí, cara, caixinha. Legal. Vamos ver o piparelho aqui. Olha aí, cara. Rapaz, pensa num aparelho pesado, deve ter mais de 200 gramas. Não tô com balança nenhuma aqui, mas vou te dizer que o aparelho tem mais de 200 gramas, cara. Tem uma saída de som aqui atrás, né? E o aparelho vem. Uma câmera principal de 48 megapixels, uma de 16 megapixels. Ele tem 3 microfones aqui, medidor de pressão, barômetro. Luz de flash. Caraca, velho! Vou ter que descobrir a metade dos bagulhos que tem aqui, cara. Loucura, loucura, loucura. E vem com um cabo diferenciado aqui, ó. Esse cabo aqui de carregador é um dos cabos melhores cabos que tem, porque eu conheço fabricantes desse cabo aqui, cara. O engordão até me deu um cabo desse uma vez. E emprestei pro meu filho e ele demoliu o cabo. Esse aqui é um cabo de qualidade, ó. Carregadorzinho, ó. Vou ver o carregadorzinho do bicho aqui. Tamo fazendo um box. Não vem fone de ouvido, pelo jeito. Não vem fone de ouvido. Vem o cabo e o carregador aqui, hoje em dia, né? Olha aí. Saída. 5 volts a 2 ampere. Ou 7 volts a 2 ampere. Ou 9 volts a 2 ampere. Ou 12 volts a 1,5. 18 watts, né? Não fala aqui a quantidade máxima nominal do carregador. Deve ser o quê? 20 watts? Bom, vou ter que olhar o manual lá. Não especifica muito, mas... Carregadorzinho 18 watts. Não era de se esperar muito, afinal de contas, cara. Esses aparelhos aqui, a pegada dele é aquela pegada de resistência, né? Olha aí. Vamos ver algumas specs aqui, ó. LP90 octa-core. 6,5. 2.400 por 1.080p. Full Air Display. Porra, a bateria dele é monstro, velho. 6.156 mAh de bateria. 18 watts, IP68, IP69, 1000, STD 810G. Acho que 1000 é proteção militar, ok? Android 12, NFC, Global 4G, LTE. Como eu falei anteriormente, 48 megapixels, 16 megapixels, mais 5 megapixels. E uma câmera frontal de 24 megapixels, que é uma câmera razoável, né? Não vejo a distância focal aqui, mas parece interessante esse unboxing aí. Vamos ligar o bicho pra ver. Cara, ele é muito na pegada do Caterpillar, velho. Ele é muito na pegada do Caterpillar. Onde que ele liga? Aqui ou aqui? Ó, ligou. Bison. Bison 2. Um baita de um piparelho, cara. Um baita de um piparelho. E não é capinha, tá? É a carcaça do aparelho mesmo. Olha isso, velho. Vou tá experimentando aqui o bichinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Netherlands, português. Português, Brasil. Iniciar. Bom, agora eu vou tá fazendo as configurações no aparelho aí, né? E na continuação a gente vai, a gente vai ver aí como que, eu vou tentar dar uma estudada aí, ver o que que é que ele tem aqui atrás, cara. Que ele tem aqui umas coisas aqui, o sensor de microfone, sensor de pressão, barômetro. Cara, o bagulho é islâmico, velho. É islâmico. Barômetro não significa o que que ele tem um medidor, então, de altitude. Será? Será? Vamos ter que ler o manual e assistir, né? Alguns vídeos dele pra ver se realmente a gente tá certo. Mas já, já deu aquela surpreendida legal aqui, vou tá utilizando o aparelho aí. Esse é o primeiro unboxing do aparelho, né? Show de bola. Vou tá lendo o manual dele aqui. Vamos ver se tem alguma coisa a mais aqui pra nós. Uma super bateria, ó. O aparelho é pesado, cara. Vou te dizer que pesa, eu acho que pesa umas 230 gramas pra mais. Mas é a pegada do aparelho, uma pegada resistente, né? Show de bola. Pra quem precisa de um aparelho com alta resistência à queda e também à poeira, como também à água, né? Show de bola. Vamos tá fazendo alguns experimentos no aparelho aí. Vou ter que ler o manual pra entender direitinho como é que funciona esse barômetro aí e tal. Mas, cara, a pegada parece bem legal. É isso aí. Primeiro unboxing do aparelho aí que eu tô fazendo desse modelo aqui. Valeu. Se inscreva no canal aí. Um abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.